Ora, o Tobias, hoje é dia de eleições, já foi votar e agora vai fazer a sua refeição. Tobias, vá, podes comer. Bom apetite. Olha que o vinho tem 14 graus. Cuida lá com o guardanapo, não podes achar que o guardanapo o pôs sujas de todo. Tá bom, não tá quente? Tá bem, esperas um bocadinho e depois vais comendo. Até logo, boa refeição.